Receitas que qualquer idiota faz em praticamente um minuto. Uma colher de manteiga, cinco colheres de leite, duas colheres de açúcar mascavo, três colheres de farinha e uma colher de chá de fermento. E mexe, mexe. Chocolate a gosto e um minuto no microondas. Tá pronto o seu cookie de caneca. Sério, fica muito bom. Me segue pra mais.